Me grava aí bala que cê deu, tô debochado, sou sua para Piauí, alô meu parceiro é vindo posto, tamo junto Sutil e preto, esconde os amassos, nesse couro branco, na estrada de terra, a botona vai pulando Eu tô gostando dela galopando, eu tô gostando Então vai, ela disse que quer provar o meu mel, peito e delhão do barão de chapéu Tira minha fivela que te leva ao céu, tira minha fivela Ela pirou na dó de ramo, de aquele corpinho até de manhã Provou do pião, a blogueirinha virou fã, movimentando a mola da ramo Ela pirou na dó de ramo, de aquele corpinho até de manhã Provou do pião, a blogueirinha virou fã, movimentando a mola da ramo Me movimentando a mola da ramo Em nome de alto, C.T. Santana, a velha de Grisópolis, Bahia Meu patrão, Wellington K Wellington Crédit Se o filme preto esconde os amassos, nesse couro branco, na estrada de terra, a botona vai pulando Eu tô gostando dela galopando, eu tô gostando Tira minha fivela que te leva ao céu, tira minha fivela Ela pirou na dó de ramo, de aquele corpinho até de manhã Provou do pião, a blogueirinha virou fã, movimentando a mola da ramo Provou do pião, movimentando a mola da ramo Meu patrão, Marcos Tagessuablin Meu parceiro, Vitor Figueiredo Certamente, por mim, tem que respeitar Alô, Márcio da Mídia De Aralipina, Pernambuco Tamo junto Sonho, meu porra Tchuu, 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 tchuu Tchuu, 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 t Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma